Tu és o amor Tu és o primeiro, és o último, és o bálsamo Que sara minha dor, cura as feridas Toda a ansiedade eu te dou Venha o teu reino, sobre a minha vida, meu Senhor Que sara minha dor, cura as feridas Toda a ansiedade eu te dou Venha o teu reino, sobre a minha vida, meu Senhor Buscarei teu reino primeiro, Jesus Buscarei teu reino primeiro Buscarei teu reino primeiro, Jesus Buscarei teu reino primeiro, Jesus Sara minha dor, cura as feridas Toda a ansiedade eu te dou Venha o teu reino, sobre a minha vida, meu Senhor Sara minha dor, cura as feridas Sara minha dor, cura as feridas Toda a ansiedade eu te dou Venha o teu reino, sobre a minha vida, meu Senhor Buscarei teu reino primeiro, Jesus 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 Venha o teu reino, venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino, venha o teu reino 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 Vem ao Teu rei Eu olho pros lírios do caminho E vejo que nem salamou com o segredo se vestir assim Vem ao Teu rei Eu olho no espelho e vejo a imagem de alguém Que Deus criou em amantes Vem ao Teu rei Se Ele cuida dos lírios, do campo e das aves do céu Ele também vai cuidar de Deus Buscarei Teu reino primeiro, Jesus Buscarei Teu reino primeiro Buscarei Teu reino primeiro, Jesus 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 Obrigado.